O melhor samba enredo da Piedade recebeu o prêmio de melhor samba enredo na Rádio 2018. Hoje, o presidente está aqui, temos também a linda da Barreiros, desculpa. Mas hoje eu vi aqui, eu estou chamando todas de coração. Premiação do melhor samba enredo da Piedade, melhor samba enredo da Piedade, a parceria do Robert Melodia. Com vocês agora, Danilo César, Piedade 2018. Rainha Rose, eu quero deixar uma salva de palmas para vocês, para duas pessoas, o Robert de Piedade e o Cléber e a simpatia de todos os internos do ano. Eu vou te seguir, não falei das flores, de todos os amores, A mais querida do Salvador, o 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 Salvador. Sou piedade exalado, não falei das flores, de todos os amores, A mais querida do Salvador, o 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 A presença de todas as raízes, relaxada. A presença de todas as rainhas de bateria, todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco. A presença de todas as rainhas de bateria, todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco. A presença de todas as rainhas de bateria, todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco. A presença de todas as rainhas de bateria, todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco. A presença de todas as rainhas de bateria, todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco. A presença de todas as rainhas de bateria, todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco. A presença de todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco. A presença de todas as rainhas de bateria, todas as rainhas de bateria presentes estão lá no palco.